Leão Leão O salto do tigre é rápido como um raio, mas não há Tigre no mundo que escape do salto que o leão dá Não conheço quem defronte o feroz rinoceronte Pois bem se ele vê o leão, foge como um furacão Leão, leão, é isso o rei da criação Leão se esqueirando à espera da passagem de outra fera Vem um tigre com um dardo, cai-lhe em cima o leopardo E enquanto brigam tranquilo, o leão fica olhando aquilo Quando se cansa um leão, mata um com cada mão Leão, 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 és o rei da criação Leão, 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 foi Deus quem te fez ou não Leão, 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 és o rei da criação Leão, 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 foi Deus quem te fez ou não Leão, 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 é isso o rei da criação